E comunicavelmente, originalmente, tirou guias do jeito que elas gostam De repente tá pesado, né? Hoje é egoada clandestina, eu não quero nem saber Já tô baratinado de Scoop e TGT Hoje tu vai fuder com a tropa do Ardão Então empina tua bunda pro ano de 2018 Empina a bunda pro bater louca de Scoop e TGT Faz de conta que eu tenho 18 e jota a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e jota a bunda no seu bebê Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Cheio de dinheiro no bolso é o novinho que é criminoso Que rouba trafic e mete bala Empita o cabelo de louro que rouba trafic e mete bala E chama a puta pro conforto Faz de conta que eu tenho 18 e jota a bunda no seu bebê Poga, 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 poga as que nem o beat Pega, pega, pega esse beat Pega esse beat Hoje é rindoada clandestina e eu não quero nem saber Já tô baratinado de Scoop e TGT Hoje tu vai fuder com a tropa do Ardão Então empina tua bunda pro bandido de 18 Empina a bunda pro bater louca de Scoop e TGT Faz de conta que eu tenho 18 e jota a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e jota a bunda no seu bebê Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Vem, vem, vem da pôr bandido de 18 Cheio de dinheiro no bolso é o novinco é criminoso Que rouba trafic e mete bala Vem, vem, vem da pôr bandido de louro Que rouba trafic e mete bala E chama a puta pro conforto Faz de conta que eu tenho 18 e jota a bunda no seu Poga, 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 poga as que nem o beat Pega, pega, pega esse beat Pega esse beat Pega 7 Pega 8 Pega 8 Pega 8 Pega 7